Uma curiosidade, eu vou falar pra você agora quem foi o papai do coca Giovanni Tussato Júnior Até aí, nada né? Quem é Giovanni Tussato Júnior? Agora sim, o carinhoso, o nome carinhoso que eles deram, Babu Giovanni Babu Giovanni, que no dialeto toscão é papai Papai Então, a pizzaria nos jardins que você já conhece, Babu Giovanni tradicional há 13 anos Agora também aqui na Cardoso de Almeida, em Perdizes Com aquela verdadeira, saborosa pizza napolitana Qual foi a década que seu pai introduziu a pizza napolitana no Brasil? 1920 1920 Década de 20 Olha só, e quanta coisa aconteceu depois disso, né? A tradição veio dos filhos, agora os netos também estão trabalhando no ramo Nós estamos com a terceira geração dos cruzatos trabalhando no metrê de pizza E você tem também, aqui na Cardoso de Almeida, um buffet de saladas Aqui vocês abrem pra almoço Almoço normal, seis tipos de prato quente, massas, carnes, peixes E um buffet de 15 saladas Eu sei que você ficou com água na boca Agora eu quero te dar mais água na boca ainda mostrando essas pizzas deliciosas Elas são feitas com fermentação de levedo de cerveja? Perfeito, nós não usamos fermento Nós fermentamos a massa com levedo de cerveja E essa, por exemplo, Caco? Essa pizza leva o nome de meu pai, o nome da casa, Babo Giovanni Ela sai quanto? Sai 2.700 Alite, tomate Alite, tomate fatiado, alfavaca e a borda recheada de mozzarela Que delícia, gente! Agora vai passando pra gente, Tazã, as outras pizzas que eles têm aqui Tem muitas, tá? É só você escolher a que você mais gosta Essa, por exemplo, é a toscana com calabresa moída, sem gordura E tem mais uma promoção Você, comprando qualquer pizza, qualquer recheio, qualquer sabor Você vai ganhar de presente um sorvete É um presentão mesmo que o Babo Giovanni tá dando pra você Independente do número de pessoas Quantas pessoas estiverem na mesa O sorvete será enviado um pra cada um Comprou uma pizza, ganha sorvete pra todo mundo que tiver na mesa Só que essa promoção é até o próximo sábado Almoço e jantar aqui na Cardoso de Almeida, 407, em Perdizes E só jantar na Bela Sintra, número 2305, no Jardins O telefone daqui é 825-4336, do Jardins, qual é? 853-3678 Venha saborear a verdadeira pizza napolitana aqui, Babo Giovanni E com presente ainda, um sorvete de graça pra todo mundo na mesa Ótimo